Você é o Player 2? Você é o Player 2? Agora só um segundo. Calma aí, ô. Calma aí, calma aí. Calma aí, gente. Tá pra dia, tá pra dia. O BH! Boa, macaco! Boa, macaco! Foi isso, bota. Tá bundada, senhor, bundada. Boa, boa, boa. Vai com o carro, vai com o carro. Boa! 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 Sim, sim! Boca! Boca! Boa! 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 A beirada, a beirada! Assistiu dois, filhos? Dois de bico! A beirada, a beirada! Tem muita paciência, e é muito doido! A beirada, a beirada! Aqui quando começar, vai ficar até um dos lados! Pra não começar um em cima do outro! A beirada, a beirada, a beirada! 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 Dubai! O Gber é muito bom também! O Ben é muito bom também! É também o yüzden! Uhul fan 3 clínicas Uma Disney Uma Disney Diz Vamos direto, vamos direto, vamos direto. Aê! 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 A mais jeans está cheia de puno. Espera ele gastar os punos. A mais jeans. Boa! Boa! Pegando! Vai com o carro, vai com o carro! Boa! Boa! Abaixa o escudo, seu cliente der porrada! Boa! 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 Não use isso para baixo, não. Isso. VH! Nossa! Eu uso pra raça, eles estão indo no outro na hora, eu uso apesar de pra raça, eles estão indo no outro na hora. Eu uso pra raça, eles estão indo no outro na hora, eu uso pra raça, eles estão indo no outro na hora. Eu uso pra raça, eles estão indo no outro na hora, eu uso pra raça, eles estão indo no outro na hora, eu uso pra raça. Boa, boa, boa. É agora, é agora. Não, eu preciso beber. Sai. Não, eu preciso beber. Ai. Aí, deixa aí. Foca de chuva. Não, não. Você achou isso? Calma, calma. Meu Deus. Meu Deus. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.